Nós estamos pesquisando nas 134 comunidades quilombolas certificadas, fazendo um diagnóstico sócio-produtivo e também cultural dessas comunidades. Então a gente pergunta várias questões a respeito dos quilombos, tanto na área social quanto de educação, saúde, produtivo, obviamente, porque a maioria tem a sua principal atividade de agricultura, e outras informações que possam dar um perfil desses quilombos. A gente espera obter informações e poder caracterizar em termos estaduais as comunidades quilombolas, visando principalmente subsidiar políticas públicas. A Secretaria da Agricultura e outras secretarias do Estado vão ter acesso a informações e poderão formular e avaliar as suas políticas para essas comunidades. A gente comunicou, informou e está participando junto com o CODENE, e está sendo super bem recebido. Todo mundo tem a expectativa de ter o resultado logo para que, de fato, apareçam, deem visibilidade, de fato, as comunidades. Foi feito há mais de 20 anos uma pesquisa preliminar, nem tinha tantos quilombos certificados, Então, eu acho que é muito importante, inclusive, em termos de comparação, a gente vai poder comparar com as políticas que já tiveram essas comunidades, e pode gerar uma série de outras pesquisas e instrumentos. Eu acho que vai dar algumas possibilidades de a gente sugerir políticas públicas mais específicas, mais qualificadas para essas comunidades, tendo em vista os resultados que a gente vai ter por comunidade, e também em termos estaduais, a possibilidade de formar redes entre os quilombos, e, inclusive, articular atividades de geração de renda entre os quilombos e as comunidades que estão próximas a eles. É uma atividade, assim, que, no olhar da hematéria, ela tem uma grandeza muito importante. Foi uma decisão muito acertada da Secretaria de fazer esse diagnóstico. A gente vai poder, talvez, até se surpreender a quantidade de jovens, a quantidade de idosos, para poder adequar e qualificar o nosso trabalho. De imediato, a relação da hematéria com a produção agropecuária quilombola. A hematéria vai conhecer melhor as aspirações dessas famílias, o que elas precisam, vai poder conhecer as suas demandas para cursos, as suas maiores dificuldades apontadas nesses diagnósticos. Contribuir para elaborar conhecimento, o diagnóstico a respeito dessas populações quilombolas, isso também acredita esse trabalho social da extensão rural. Então, nós nos sentimos absolutamente compromissados com essa ação junto à Secretaria, porque nós entendemos que tem tudo a ver com a missão institucional. Dentro da comunidade, a gente vem desenvolvendo um trabalho já desde 2004, que para nós é o carro-chefe hoje, que é a produção orgânica. A produção orgânica, no meu ponto de vista, ela existe dentro da comunidade desde sempre, porque quando meus pais produziam, eles nunca usaram nada, não usavam química nenhuma. Isso fez com que a gente, hoje, continuasse nessa mesma linha, porque se tratando de orgânico, nós estamos preocupados com uma coisa, com a vida, com a saúde. A gente está disposto a ouvir para que a gente também, dessa visita, a gente possa estar tirando um proveito com esse trabalho que a gente teve, venha aprimorar um pouco mais as ideias dentro do campo do conhecimento, e que a gente possa, junto, formar uma grande frente. A gente faz, seguidamente, uma vez por ano, a gente vem fazer o encontro de comunidades quilombolas para que haja esse entrosamento, esse alinhamento de questões, para que quando a gente estiver de frente a uma disputa de algum recurso, de alguma linha de crédito, seja o que for, a gente tenha o real conhecimento do que a gente está discutindo, que é a necessidade de todas as comunidades. Eu tenho uma forte expectativa que a gente possa fazer, do mesmo jeito que a gente fez o diagnóstico, a gente possa fazer a devolução, porque eu acho que essa ação é transformadora à medida que as famílias quilombolas tomem conhecimento de o que se descobriu, o que se revelou a partir desses dados. E de posse dessas informações, elas também possam ser porta-voz de políticas públicas para se ir aproximando a esse diálogo entre secretarias de Estado, extensão rural e comunidades quilombolas. Eu acho que isso é muito importante, que essas comunidades tenham esse conhecimento de posse para si, para fazer a sua divulgacia perante outros entes públicos, para além da Secretaria da Agricultura, para além da EMATER. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é muito importante.